Flávio, a respeito da banca organizadora desse próximo processo seletivo do IBGE, a gente sabe que a comissão organizadora do concurso ainda não foi formada, mas ela está prestes a ser formada. Depois que a comissão for formada, o próximo passo é escolher, é definir qual que vai ser a banca examinadora desse concurso. Tem muita gente dizendo que pode ser a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e outras pessoas dizendo que pode ser a Sebrasp. Na sua opinião, na experiência que você tem no IBGE, qual banca você acredita que possa estar à frente desse novo processo seletivo do IBGE? Olha, eu recomendo que não busquem adivinhar qual banca será a escolhida para organizar esse concurso. Sim, o importante é estudar. Porque a gente teve, por dois certames seguidos, a Seis Gran Rio. Depois foi a Fundação Getúlio Vargas. Nada impede que a gente tenha o Sebrasp, ou a própria FGV, ou o Seis Gran Rio. Se eu fosse apostar, apostaria em uma dessas três, mas BFC ou qualquer outra banca, que não essas três que eu mencionei, essas três grandes bancas, até FCC, quem sabe, você vai estar com muito enviesado a sua preparação, muito enviesado. Então, se prepare fazendo questões de diversas bancas. No próprio seletivo do Censo, foram várias bancas. A gente vê também esses processos seletivos agora de agente censitário, de pesquisa e mapeamento, agente de pesquisa e mapeamento, supervisor de colete de qualidade, não é só uma banca. Então, é muito importante você diversificar a sua atenção e não direcionar a preparação. Eu vejo que algumas pessoas estão muito animadas com a FGV, mas eu não cravaria essa preparação apenas com questões da FGV. Sim, até porque cada banca tem a sua peculiaridade, né, Flávio? A FGV mostra ali de interpretação de texto, a Sebrasp já tem ali o método de certo e errado, que a questão errada elimina uma certa. Então, as pessoas não têm que tentar adivinhar, como você disse, qual vai ser a banca e, sim, estudar. Sim. A gente tem que ver também outro ponto importante, que é a questão de... Você vai ter tempo para estudar, para se preparar até o acontecimento do concurso, entendeu? Sim. Então, você vai conseguir escolher direcionar para as questões da banca específica, entendeu? Então, por enquanto, não direciona. Espera chegar o momento que... A banca escolhida, aí você passa a direcionar a sua preparação. Sim, com certeza. Você vai ter tempo para o Kaç da Banca específica. Mas... Você vai ter tempo para as questões da banca específica? ше...